meus amigos tudo bem com vocês pessoal fazer agora mais um boxe e review bem rápido esse aqui pessoal é mais uma encomenda que recebi da loja havana aí no canal já tem já o review de doce de leite deles e agora chegou os panetones veio lacradinho tudo certinho vamos abrir e eu comprei pelo aplicativo surpreenda né é que nem um sistema igual doce de leite você compra um e ganha outro deixa eu tirar aqui os panetones a caixa não tem mais nada e aqui está pessoal eu comprei um panetone esse aqui 400 gramas chocolate ao leite recheio de leite doce de leite Havana e é a primeira vez que eu compro esses panetones deles eu espero que seja muito bom igual os outros produtos e isso aqui é o leite também no panetone é o leite com recheio de doce de leite bem lacradinho e esse aqui pessoal também é o panetone ó alto em açúcar adicionado gordura saturada e esse aqui no aqui ó aqui ó aqui é meio amargo também com recheio de doce de leite 400 gramas e deve ser gostoso viu e aí é doce amargo chocolate amargo com doce de leite deixa eu ver aqui a validade 23 doce de 2023 e esse aqui 18 doce de 2023 validade é curta mas também tem que comer na páscoa né tá aí pessoal dois panetones Havana chocolate ao leite e chocolate amargo certinho pessoal valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí